MÚSICA 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 Estamos convidando o público em geral para assistir o nosso 12º Festival de Dança e Ginástica da Unisc. Nós temos nesse festival abertura realizada com o corpo de dança nas modalidades dança do ventre, dança de salão e arte circense, além do grupo da terceira idade. Na quinta-feira temos a patinação com a FAB da Deslize. O festival vai acontecer de 7 a 11, com danças de várias escolas, vários estúdios de dança e nós queríamos convidar a todos que participem. Na terça-feira, dia 8, onde o nosso projeto Dançar na Terceira Idade vai fazer a abertura solene daquela noite. No dia 9 de junho, na quarta-feira, será a abertura com o espetáculo de dança de salão, cujo tema é dançar é bom, porém dançar a dois é muito mais. No dia 11 a gente abre o festival com o espetáculo de circo, que é uma experiência nova em Santa Cruz, montar um espetáculo de essência, usando os talentos locais. Isso é algo muito interessante, por isso estou convidando vocês todos para quem gosta de circo e gosta de arte em geral. Os projetos sociais que o programa Dançar desenvolve também farão parte do festival integrado de ginástica e dança, então não percam a oportunidade do dia 7 a 11, fiquem atentos no site da Unisca e venham participar de forma gratuita o nosso 12º festival integrado de dança, ginástica e patinação. Obrigada. 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 Obrigada.